Tô aqui, pra mais um vídeo e o fangame de hoje vocês escolheram pela aba da comunidade O Five Nights at Freddy's Deluxe Ou melhor, o fangame do Mamako Caso você esteja boiando no que eu estou falando Esse fangame foi tirado da nossa série dos piores fangames de FNAF Sério, essa série está muito boa, link aqui na descrição pra que você possa assistir Se você já assistiu passando da primeira noite, é só deixar o like e bora Five Nights at Freddy's Deluxe Olha o Mamako de novo, velho, o cordão me ligar pra não deixar aquela, né? Vambora, velho Noite 2 Vamos lá em 12 horas da manhã Ó, tem historinha, hein? Já tá quebrada aqui E aí? Velho, tem novos pro Mamako, velho Tem até um banana hedge aqui, velho, peraí Calma, calma, relaxou Ó o Mamakinha aí, ó, beleza, perfeito Cadê os nossos outros Mamakos? Calma, 12 horas da manhã Não, 21 de bateria, senão é muito legal, vamos esperar um pouquinho Ó o ventiladorzinho aqui Tem easter egg, né? Como sempre Perfeito Ó o Mamaké Ai, que isso? Nossa, vocês viram? Fizem um negócio aqui doido que eu tive que clicar, velho É... Tá, tira um pouco a câmera, 86 de bateria Nossa, é muito... Ai Oxe É o quê? Ferrou Mano, tem que achar banana? Aonde? Achei Achei duas Ai, cadê a outra banana? Aqui Peguei Nossa Tive que pegar na banana do cara, velho Muito obrigado Calma, a Tati quer ficar nessa câmera aqui, ó Aprendi Bate Ai Que isso? Que isso? Nossa Relaxa Perfeito Agora fica olhando Nossa, duas horas da manhã, 70 de bateria Calma Tem que tomar cuidado Eita Peguei Bichando grosso ali, ó Vocês viram? Ai, que susto Tá, duas horas da manhã, duas horas da manhã, 65 de bateria Tá, bateu Aqui abre, fecha, beleza Perfeito Não aparece o banana red O banana red não, velho Ai, velho Ai Relaxa, 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 relaxa Toma Ah, de novo você aqui não, cara Não aparece o banana red Cala a boca Ah, velho Cadê? Aqui, achei uma Por favor, encontre minhas bananas Eu tô achando o gramado Achou Nossa, velho Que merda Tive que pegar na banana Tive que pegar as bananas do cara Nossa, não tem como encaixar esse negócio Se não ficar horrível pra mim Bateu Tocou a porta, beleza Não apareceu ninguém O mamaco tá aqui, hein Vai aparecer, hein 4 horas da manhã Tá de boa Acho que aqui nós passou, hein A técnica fica assim, ó Apareceu Perfeito Toma, toma, toma Tem que ficar clicando naquele xzinho quando aparece Não sei que susto que eu vou tomar se não clicar É bom, é bom Melhor não testar 5 horas da manhã Boa 36 de bateria Aqui nós passou já, né E aqui eu arrisco dizer que dava pra nós fechar a porta, hein De novo, cara Você tem que pegar na banana Cadê as bananas Tá Tá, vai aparecer, hein Cadê a banana De novo Oh, vocês perceberam que todas Ai Ai, ai Ah Todas as vezes que eu coisio coisa aqui Ah, aqui toma, toma, toma Toma, deixa fechada aí Abre a câmera H Bravo Bravo Bravíssimo Beleza, eu e Mamaquinho Vamos pra noite 3, velho Ah, tá Eita Eita Vocês viram? Apareceu uma banana aqui, velho Não me diga Tem um Mamoku, velho Mamoku, velho O nome dele Meu Deus, velho Cada vez Ah, não Que isso Que que é isso Perrou Galera, que merda é essa Ai É pra eu fazer alguma coisa Fechar a porta da esquerda Em 20 segundos Nossa, velho Agora eu vou aguentar a treta, hein, galera Olha os Mamak Tem um Mamaku Oi, que Mamaku é esse, velho Relaxa Nossa Os bichos já estão grossos já Tá, aquilo que eu tô fazendo Beleza Acho que agora não tem um Baba na rede, não Não apareceu Ai, fecha a porta da esquerda Nossa O bichinho não grosso bato Tem aqui na porta, velho Ixi Ai Não Nossa Que isso Relaxa Relaxa, relaxa, relaxa Não entendi nada Tem que fechar a porta em 20 segundos Que viagem é essa, velho Relaxa, 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 velho Ai, tem alguém aqui? Não tem? Agora não tem mais, não Não tem mais, não Boa Nossa, galera Tá muito hardcore isso aqui agora Tá muito dinâmico pra mim Faz o barulho não, velho Faz o barulho não, tá? Tá doido? Ai, apareceu uma maquinha aqui Fecha Vai vir a batida em 3, 2, 1 E Boa noite Caraca, o bichinho tá grosso ali Vocês viram? Só já ouvi falar Bateu aqui? Não bateu, né? Acho que não Aí, bateu agora Ai Não bateu não Tem outra maquinha ali também Bateu Tá Cadê ele? Tá aqui 26 segundos Tá, perfeito Vamos ficar assim, ó É, FNAF 1 FNAF 1 Que isso, velho Tá muito dinâmico isso aqui, velho Você é louco Calma, relaxa, relaxou 12 segundos pro mamaco aparecer Bateu, beleza Abriu Olhou Fechou 6 segundos, beleza Olhou, olhou Aqui nós Fecha Beleza Bate aí pro nosso portão Ai Tá Perfeito Bateu Tá, aqui não tem ninguém Perfeito Tá, agora tá na câmera 4 Vamos lá, galera Ai, velho Eu tenho que tomar cuidado Que minha bateria tá Tá bateriana Ai Nossa, velho Parece esse barulho alto Da peste Relaxa Ai Relaxa um pouquinho Que isso? Vocês viram aquilo? Mano Ai Para Ai Abaixo dele Que isso aqui, velho? Nossa Mano Ai Mano Que susto Da misera Foi esse que eu tomei Doi Esqueci de Do mamaculo Fechar a porta Mano Ai 3 horas da manhã, galera Meu amigo 3 horas da manhã 4 horas da manhã Bora Aqui nós temos que passar, hein Vai Sai daí, macaco Porta da esquerda Tá Fica mudando, galera De porta Sai daí Mano Ele vai morar aqui Nossa Oh, meu Deus Nossa, tá todo mundo aqui Ai O bichão não entrou aqui Fecha Da esquerda, né Bateu Perfeito Ai Tem outro macaco ali também Saiu Perfeito Tá Sem desespero Sem desespero Daqui a 30 segundos Ele vai estar na nossa porta da direita Perfeito Tá 5 horas da manhã Dá 6 Dá 6 Rápido Rápido Macaquinho Macaquela Tá daí Seu preba Tá Cagou 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 Bateu na porta 1, 2, 3 E pum Beleza Perfeito Boa Bravo Bravo Bravíssimo Noite 4 Galera Meu Deus Vambora Boa